Camila Rodrigues está no Rio Araguaia, na região de Aruanã, digamos assim, passando inveja branca na gente. Camila, primeiro eu queria que você mostrasse pra gente como é que já estão as praias do Araguaia, o que que tá preparado aí pra essa temporada. Muito boa tarde pra você, amiga. Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Uma boa tarde, assim, nesse cenário deslumbrante, né, que é o Rio Araguaia, que corta Goiás e outros três estados. A gente consegue perceber já que o Rio já tá mais baixinho, já tá formando as praias, inclusive o pessoal já tá levantando o acampamento, já construindo aqui a parte da estrutura dos ranchos, né, o pessoal está mesmo aqui já fazendo, né, já levantando aí acampamento mesmo pra vir curtir as férias junho e julho, né, o grosso mesmo, né, o pessoal vem pra cá mesmo em julho, mas em junho as famílias já começam a vir pra cá pra passar essa temporada, pra curtir a nossa praia do Cerrado. E claro, né, um milhão de pessoas, é a expectativa, né, do governo aqui nessa previsão de passar aqui pelas cidades, né, que são banhadas pelo Rio Araguaia. E aí, claro, precisa de um apoio de batalhão ambiental e também do corpo de bombeiros. Nós estamos, inclusive, na embarcação do corpo de bombeiros, que tá fazendo esse trabalho aqui, principalmente de prevenção. Vou conversar com o Tenente Abel, que tá aqui comigo, pra falar um pouco mais sobre esse trabalho, né. Inclusive, são quase 300 militares, Oluares, que vêm pra cá, de todo o estado de Goiás, pra reforçar essa operação, né, Tenente? Boa tarde pra você, muito obrigada por participar da nossa entrevista e topar fazer tudo isso aqui dentro da embarcação. Boa tarde. Bom, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral, os telespectadores da Rede Record. Boa tarde ao Oluares. Como a Camila bem disse, né, são cerca de 300 militares. 288 militares vão estar empenhados no mês de julho pra fazer a segurança dos nove postos em que o bombeiro vai atuar, né. Posto de Aruanã, Britânia, em Cocalinho, em Bandeirantes, Itacaiú, em Aragárcias, em Luiz Alves, Registro do Araguaia e Fonha. É um trabalho que já vai pra 49ª edição, ou seja, são quase 50 anos, né, tendo esse cuidado, preservar a vida, o patrimônio, o meio ambiente. E aqui a gente prepara, né, é um preparativo, durante todo o ano a gente tem a logística a ser preparada pra operação, né. Vêm militares de todo o estado, né, são relocados militares de todas as unidades pra atender esses locais de maior fluxo, né, onde os turistas e banhistas vão com mais frequência, com militares especializados. São militares que têm curso de especialização em guarda-vida, em mergulho autônomo, né, pilotos de embarcações. São militares que estão preparados pra atuar. Lógico que a gente faz um trabalho com enfoque preventivo, né, pra que o turista, ele tenha uma boa lembrança, né, desse período de férias, mas se precisar atuar a gente tá preparado. Aqui, Oluares, a gente tem uma rica fauna e flora também. Eu tava perguntando aqui o tenente que bicho que tem aqui no rio que pode morder a gente se a gente cair. E ele tava me explicando aqui que, inclusive, agora em a pouco passou um boto, né, eles viram um boto. Eu ainda não consegui visualizar nenhum animal. Mas o que a gente pode falar aí dessa riqueza aquática que o rio tem? Bom, realmente a gente tem alguns, vamos dizer, alguns peixes, alguns animais, né, que podem, né, trazer algum transtorno ao banhista, né, a questão das piranhas, né, a questão do canzinho. Nossa, tem piranha aqui, né, aqui nesse ponto aqui? Aqui nesse ponto especificamente não, né, mas em outros locais tem que ter esse cuidado, né. Por isso a importância, né, de conversar com o guarda-vida, ver qual que é a região mais adequada pro banho, a área que tá delimitada pro banho, né. Mas aqui a gente tem uma, realmente, como você fez a abertura, né, é incrível esse cenário aqui. Então aí a dica pro turista, né, que tá vendo a gente, Olores, que quer vir pra cá, é justamente pegar essas orientações com os barqueiros, com o próprio corpo de bombeiros, pra saber a melhor instalação. A gente já consegue perceber aqui esses acampamentos que estão sendo levantados, esses ranchos, ranchos que existem, são muitos ranchos tradicionais, né, Olores? Há muito tempo a gente vem cobrindo a temporada aqui do Araguaia, ranchos de mais de 30, 40 anos, grande ou vai ser uma ilhazinha pequena? Senente, a Praia do Cavalo tem ano que ela tá maior, mais ampla, né, tem uma faixa de terra maior. Como é que ela tá esse ano? Na verdade, né, cada ano as praias se formam de maneiras diferentes, que é uma dinâmica do rio, né. Este ano até agora ela tá uma formação ainda um pouco reduzida, né, a gente espera que vai abaixar um pouco o rio e a praia vai ampliar a faixa de praia, né. Até julho dá uma ampliada. É, a gente espera isso, né. É uma das praias mais buscadas aqui, inclusive, né, Olores? Volto com você aí. Essa Praia do Cavalo é aquela que fica bem em frente, né, pra quem tá chegando ali no porto de Aruanã, é aquela que fica bem em frente. Agora, Camila, olha aí que lindo, né, as águas da Araguaia. Já tem alguns ranchos, algumas barracas sendo montadas. Isso gera muito emprego na região, mas tem uma série de cuidados, né. É bom conversar com o pessoal da área ambiental, o pessoal da prefeitura, da polícia, dos bombeiros, pra saber mais detalhes. Camila, daqui a pouco eu volto com você aí pra você trazer mais informação pra gente sobre os preparativos da temporada do Araguaia 2023. Camila Rodrigues, que está na cidade de Aruanã. Obrigado, Camila. Até daqui a pouco, viu?